Foi enterrado hoje na cidade de Serra, na Grande Vitória, o corpo da quarta vítima do ataque a duas escolas de Aracruz e o Espírito Santo. A professora Flávia Merson, de 38 anos, trabalhava no mesmo colégio onde outras duas professoras também foram mortas. A equipe do Fantástico entrou na escola estadual Primo Bit e conversou com testemunhas e vítimas desse atentado cruel e covarde. Este foi o primeiro pedido de socorro registrado por autoridades de Aracruz, no Espírito Santo, na manhã da última sexta-feira. Minutos depois, mais um áudio. Vê se consegue falar com a emergência. Eu não estou em casa, mas minha funcionária falou que tem gente machucada. Um criminoso armado invadiu a escola estadual Primo Bit e disparou diversas vezes. Segundo a polícia, o marginal entrou pela lateral da escola. Conseguiu arrombar dois cadeados até chegar à sala dos professores. No primeiro ataque, o atirador entrou por esse portão que fica aos fundos da escola. O Major Crema foi um dos primeiros policiais a chegar ao local logo após o atentado. O senhor disse que ali havia um cadeado. Havia um cadeado que o atirador precisou romper para ter acesso a esse pátio externo da escola. Aqui o atirador seguiu correndo por mais alguns metros até chegar a este segundo portão. E aqui ele rompeu um outro cadeado. Havia um outro cadeado que ele precisou romper. Mais ou menos aqui na frente, ele já começou a efetuar os disparos. Sim. E já adentrou a sala atirando nos professores que ali estavam. Nesta sala estavam 11 professores na hora do intervalo, por volta de 9h30 da manhã. E aqui ainda tem algumas marcas desse ataque bárbaro. Ali na parede estão marcas dos tiros disparados pelo assassino. Aqui do outro lado tem mais algumas marcas. Foram 30 tiros. Duas professoras morreram ali mesmo, na escola. Sibeli Passos Bezerra Lara e Maria da Penha Pereira de Melo Banhos. Nove pessoas ficaram feridas. O professor de filosofia, Luiz Carlos Simora, quase foi baleado. O senhor ficou frente a frente com o atirador? Eu fiquei. Foi o único atirador que ficou de frente com ele. Aquele tiro que pegou na parede, ele foi disparado em direção ao senhor? Sim, ele deu aquele tiro para pegar em mim. A notícia do ataque rapidamente se espalhou. Pais desesperados correram para a escola. Encontramos a população já ao redor da escola, triste, aflita, apreensiva. Encontramos professores e alunos e serventuários em pânico. Mas encontramos também uma equipe muito competente, prestando todo o socorro, toda a assistência à saúde dessas pessoas. É chocante. Um cenário de guerra, extremamente triste, avassalador. Minutos depois do ataque à escola Premubit, o criminoso seguiu para uma outra escola, particular, a pouco mais de um quilômetro dali. O tenente Ferrari estava chegando na escola estadual quando recebeu uma ligação do filho, que estuda na segunda escola atacada, pedindo socorro. Eu já mudei o meu roteiro e já prossegui de imediato para cá, para a escola CEPC. E chegando aqui, já deparamos com a situação. O indivíduo já tinha efetuado vários disparos contra os alunos. O assassino entrou pelo portão do Centro Educacional Praia de Coqueiral, CEPC, e atirou primeiro contra a secretaria da unidade. Neste ponto, o criminoso não atingiu ninguém. Em seguida, o bandido subiu uma rampa e disparou contra dois estudantes. Selena Zagrilo, de apenas 12 anos, aluna do sexto ano, morreu dentro da escola. Perder um filho é uma dor que ninguém está preparado. Nenhuma mãe, nenhum pai. Só Deus. Para me dizer como que eu vou seguir, de agora em diante. A minha filha, ela sempre foi luz e amor. E hoje eu perdi minha filha para o ódio. O segundo estudante baleado dentro do Centro Educacional segue internado e seu estado de saúde é estável. Enquanto os feridos eram socorridos de helicópteros e ambulâncias, começava uma caçada ao assassino. Começamos a colher os primeiros elementos de prova. Poucas horas depois de identificar o carro usado no crime, a polícia chegou até a casa do criminoso. A casa pertencia a uma família, tendo como um pai um policial militar conhecido da região. E tivemos a informação de que o pai tinha uma arma de fogo similar à utilizada naquele atentado. E inicialmente, os policiais militares que efetuaram a sua detenção, ele se manteve um pouco relutante, mas rapidamente, na frente mesmo dos seus pais, ele então confessa que praticou o ato. Duas armas do pai do assassino foram usadas no ataque. Um símbolo nazista, costurado na roupa usada no crime, também chamou a atenção dos investigadores. Eles analisando com autorização judicial, preliminarmente, o celular dele, conseguimos perceber que ele era um simpatizante à causa nazista. Por nota, a polícia militar informou que vai analisar a necessidade de abertura de um procedimento administrativo disciplinar contra o policial militar, que é pai do assassino e dono das duas armas usadas no crime. No total, sete feridos permanecem internados, quatro em estado grave. Bárbara é a professora de química que aparece nesta foto com o braço ferido. Ainda no hospital, ela concordou em falar com nossa equipe. Eu levei dois tiros no braço. Aquela pessoa é uma aluna que estava me dando todo apoio moral ali na hora. Na tarde de ontem, morreu a quarta vítima. Flávia Emerson, de 38 anos, era professora de sociologia da Escola Estadual Primo Bite. Flávia estava na minha frente. Em vez de os tiros pegarem mim, os tiros pegaram nele. O assassino, de 16 anos, deve responder por ato infracional semelhante aos crimes de nove tentativas de homicídio qualificado e quatro homicídios qualificados, por motivo fútil e sem possibilidade de defesa das vítimas. O professor Luiz Carlos, a coordenadora Simone e a pedagoga Marlene, lembraram das amigas, Sibeli e Maria da Penha. Maria da Penha terminou de fazer um trabalho excelente com os alunos dentro do projeto Flores e Poesias, que é o projeto que a escola ganhou premiação essa semana. Falar delas, a gente tem que emocionar. Foi de Maria da Penha a ideia de espalhar poesias por todos os cantos da escola, poemas que hoje confortam quem sobreviveu ao massacre. Se eu pudesse lhe dar alguma coisa na vida, eu lhe daria a capacidade de ver a si mesma através dos meus olhos. Só então você perceberia como é especial para mim.